Aê, levanta a umbrella, levanta a gafa de Jack É o Tindê Gotoledo que tá barulhando os quatro cantos da favela, pô Oi, Gotoledo, que beat é esse? Não, não, tira esse beat aí Bota o automotivo nessa porra, olha aí É o Gotoledo E aê, Gotoledo E aê, Gotoledo Os dois mande a mão, tem medo da baia Então ajo emana que eu vou te catuca, vou te botar, botar Vou te catuca, catuca, vou te catuca, catuca, vou te catuca, catuca Então ajo emana que eu vou te catuca, vou te catuca Quica, 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 senta, senta Da minha piroca que ela sente a potência vai Quica, 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 senta, senta A dança vai ficar de quatro que vai começar a sequência vai Quica, 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 quica Levanta a umbrella, levanta a garrafa de Jack É o DJ Goutoleiro que tá barulhando os quatro cantos da favela, porra Oi Goutoleiro, que beat é esse? Não, não, tira esse beat aí Bota o automotivo nessa porra, olha aí É o Goutoleiro Então ajoinando aqui, eu vou te catucar, vou te botar, botar Vou te catucar, catucar, vou te catucar, catucar, vou te catucar, catucar Então ajoinando aqui, eu vou te catucar, 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 vou te catucar Aí vai ficar de 4 que vai começar a sequência vai Quica, quicaquinha Faz assim, QUICACINHA low Pedra ele Tô lento tá barulhandoetudo da FAVELA Terrível dos baile